Música Aqui ó, vamos fazer trilha com o povo Que veio aqui, lá da Paraíba Da Paraíba para o Oro Direto para o Oro, torna as montanhas encantadas É isso aí, o Marcelo está todo feliz Ele já quer cortar lenha, gente, no machado Ele não quer na serrinha elétrica Vamos ver se ele é bom mesmo É, ele não quer na serra A mana lá de Nazaré, ela é de Nazaré Onde você fez o voluntariado Fiz lá, voluntariado Não, Niluz, conhece? Não, Niluz, conhece? Fiquei 25 dias lá É voluntariado do Estrigueirinho O Hernani, olha lá Já pegou um chapéuzinho para proteger a careca, né Hernani? Porque o sol está ardido hoje, gente Então nós vamos levar eles, dar uma passeada Porque hoje é domingo E domingo a gente passeia nas montanhas Todo dia eu faço É Mas domingo é mais tranquilo Ia chegar mal o povo aí, mas Eles não chegaram, então a gente vai indo sem o povo mesmo A mãe está levando papelão Porque ela quer escorregar Só sei que vai escorregar? Só sei que todo mundo vai querer Ah, vai mesmo Depois que vê Olha, gente, que lindo isso As centelhas divinas Eu entrei no ranchinho da luz Aconchego Aconchego é isso E aí você veio pela bananeira Eu falei, quando chegar lá Eu vou entrar Alguma entrada vai dar nesse bananá Eu entrei nas quatro entradas ali Aí achei bananá E não perguntou para ninguém? Talvez eu perguntei Ninguém sabia Ah, é? E dessa vez você nem perguntou Veio na intuição Eu vou embora quando eu achar Que bonitinho Olha, Marcelo Está cheio de flor a mangueira Eu vou me chupar manga aqui em dezembro Ó Eu vou levar essa chupamanga, então Numa mangueira que tem lá em cima de espada Só que a gente tem que caminhar bastante Só porque essas mangas aqui é mais difícil Esse é lá do Nordeste Essas mangas aqui Ah, a espada Eu tenho um pé ali Enorme E tem um lá em cima gigante Nós vamos chupar desses pés Fim de novembro Começo de dezembro Se eu morasse perto Aqui tinha uma plantação de milho verde Então Eu só não planto porque Não, não é nem o trabalho É que aqui tem muito boi Meu irmão usa os pastos para boi Eu tenho a casa Eu não tenho espaço para plantar É Então não dá Essa Não Essa é a rosa Manga rosa É aquela piquititica Doce, doce, doce Parece um coraçãozinho Na época de manga, Marcelo Essa árvore parece uma árvore de Natal Cheio de bolinhas coloridas Olha que linda Vai dar um monte de manga Já está cheio Já olha lá que monte Que tem piquititica Gente Já já tem manga Novembro Presta atenção nos vídeos Que a gente vai mostrar As mangas maduras O Marcelo O Marcelo veio escondido Da mulher, gente Fica quieta Fica quieta Eu vou tomar a sua Eu acho que eu tenho Comprado outra TV Uma por cem Uma para ela Demorou Eu tenho quebrar Quando eu vi na TV Brava Nossa, você falou Que vai mostrar antes Não, eu só vou mostrar na TV Como é que ela chama? Elisângela Manda um abraço para ela Elisângela Lógico Por isso que eu estou perguntando o nome Mana querida Elisângela Ei Ei Parou Parou Gente Que isso Pelo amor de Deus Como é que é O Marco fala Babado e confusão Babado e confusão O tempo todo Elisângela Mana Vou terminar aqui Com um cheiro no seu coração E sinta todo o meu amor Que fica na casinha Não vai trazer para derrubar Também Eu vou rastar É Então use o dom da persuasão Persuasão É Traz ela Olha aquelas duas mangueiras Lá em cima Lá Não Cheio de manga Não, Hernani Olha a flor Está cheio de flor Está gostando, Hernani? Não Isso aí É para limpar mesmo O pulmão, hein Não é incrível? É por isso que isso é É por isso que não tem problema Porque respirar puro Desde cedo Desde criança Nossa, é uma cachoeira Nós temos dez minas de água Marcelo Vem de onde? Das pedras das montanhas Tem Onde você vê matinho aí Tem Ela vem das pedras Ela nasce nas pedras É a água mais pura Que você já bebeu Você não está bebendo aí? Você viu que macia que ela é? Parece que tem até sabor Não, não bebi ainda É Ela é maravilhosa Puxa, né? É de São Paulo que entrou Então Não é pura, né? Acredita que tem gente de São Paulo Que vem aqui Que traz água No galão E eu falo Gente Nós temos água aqui que cura E vocês trazem tipo um veneno Para beber Porque está acostumado É E água de galão Não é boa Porque o plástico Até chegar na nossa mesa Ele viaja em caminhão Passa no monte de mão Pega sol Pega friagem Já contamina tudo É Né? O plástico solta um Uma química Dentro da água Essa daqui vai dar lá no calipala Em cima Passa Dá para vir de carro De moto Trator Do que quiser Está curtindo? Adriano Eu estou quase trocando a mão Adriano também veio fazer uma visita Aqui, né Adriano? Vocês me inspiram Vocês me inspiram Se eu estou de boa, Marcelo Eu não ligo Então hoje já estava programado Um tempinho com vocês Acertou Que vale lindo Tem Duas Tem uma outra ali embaixo Peixe Ah, eu acho a mudinha pequena, né? Essa aqui é muito bom Para tosse, né mano? Gripe Gripe Olha, quando você encontrar erva Aí mostra para a gente Que a mana é especialista em erva Lá no Nordeste ficou gripada Era Mastruz com leite Mastruz com leite Aqui eu gosto muito do manjericão Para gripe Do chá dele Alfavaca Alfavaca Isso É a mesma família Exatamente Chá de picão Minha sogra não sai de chá Nossa, chá de picão, gente Para aumentar a imunidade, né mana? Não tem igual Desincha Desincha Chá de picão Eu ponho meus folhinhos todo dia no meu chá É bom para que terícia E que terícia Olha, gente Está vendo? Uns pezinhos de café aqui Tem 50 anos Esse pé de café Aqui que a gente plantava café Depois que meu pai largou Do lavour de tabaco Plantava café E esses pezinhos ficarem de lembrança Nossa, era tudo isso Tudo isso aqui que você vê Era café, ó E ele plantava no arto da serra Porque naquela época tinha muita geada Aí queimava muito, sabe? Então ele plantava aqui no arto E até hoje dá cafezinho, Marcelo Sim, a gente toma ele Olha essa peixe aqui, mano Esse está com flor Parece sabogueira, não parece? A flor da sabogueira? Parece Para que você usa sabogueira, mano? Para Minha mãe dá muito para a gente, para sarampo Sarampo Então ele é bom para infecção Olha que terra, gente É preta, ó Terra saudável A gente tem vontade de comer ela É? Até pedra dá bonito, né? É? Tem os formatos lindos, né? As pedras aqui Vamos todos beijar Gaia com nossos pés Agradecer pela vida, né, Hernani? Está gostando, Hernani? Ah, você já é da roça, né? Mas está curtindo Estou matando saudade aí da Áustria Da Áustria É? Lá tem bastante terra assim? Montanha assim? É melhor É Suíça e Áustria Lá na Áustria O pessoal não sabe dar valor para cá Lá na Áustria agora é meia-noite, não é? Não, não Tem uma moça que falou para mim Que ela mora na Áustria Ela fala que quando o sol está nascendo no Japão Está nascendo na Austrália também É verdade? É Não é a mesma coisa? Não, eu sou muito boa em geografia Qual o cara mais famoso que nasceu na Áustria? Quem? Mozart Mozart? Adolf Hitler Ah É austríaco É É É lógico, ele sempre pensa no melhor, né, Hernani? Mas, espera aí Áustria, então, é um país e Austrália é outro? Sim Então explica para mim Áustria fica vizinho da Suíça Lá no coração da Europa É Nos Alpes Certo Sim, cheio de neve e tal Aí a Austrália é um outro mundo, hein Lá para os lados da sul da China Ah, então é na Austrália que o sol nasce igual, então, no Japão Isso E fica longe um do outro? Fica bem longe, aí, de Japão O mundo é grande, né? O mundo é um ovo O mundo é pequeno, Hernani É Gente, eu não acredito que Áustria e Austrália não tem nada a ver Gente Agradecida por me explicar, mano Na Austrália não tem visto assim Na Austrália, sim, é parecido Ah, porque a Austrália fica perto da Suíça Você tira a foto daqui Ah E o pessoal vai achar que é na Austrália É É Não vai acreditar que é Brasil isso aqui É, olha, gente, que interessante Tô falando que o mundo é um ovo? Tô falando do clima, né? E o clima, é? Verdade Não, aí no verão é quente É igual? No verão E no inverno? No inverno é impossível É abaixo de zero Abaixo de zero Gelo, neve Mas aí o pessoal A maior aventura do pessoal é andar de esqui De esqui Nós vamos andar de esqui aqui hoje, Hernani, ó Nós vamos catar um feijo de lenha e descer por aqui, ó Por quê? Você fala de esqui bunda, né? Esperto Aqui a viagem é mais fácil Já tenta A viagem aqui é mais... Não, lá é três vezes por onde a gente veio É três vezes maior Se lá leva 45 minutos Aqui leva 15 Essa aí a gente já vai montando aí Pra descer com ela A lastiva se limpando, ó Eles se sujam e eles mesmos se limpam Olha que belezinha Chega lá em casa Nem parece que entrou no barro Olha que bonita Pelo brilho Se o dia a dia, na semana, só trabalho É Graças a Deus Graças a Deus Porque se a gente tá trabalhando É porque a gente tem saúde Tem vontade Tem disposição Então eu aproveito e fazer enquanto posso Porque eu sei que um dia vai parar, sabe? Só que isso aqui não é trabalho, não Você não tem patrão Não tem patrão Não, isso aqui pra mim é... É diversão É diversão, exatamente Não é trabalho Quem faz o que gosta não trabalha nunca Nunca Exatamente É isso aí Geralmente a gente vem tomar café da manhã aqui, ó Nesse lugar aqui Ali em cima tinha uma casa, Hernani Depois eu vou mostrar a casa pra você Inclusive eu vou pegar uns tijolos lá Grande Que foi feito aqui mesmo Um pedaço por aqui, qual foi? Ah, é lá, ó Naquela divisa lá Onde tem aqueles coqueiros Com aquelas pedras lá, ó Ainda tô, viu? Ai Lá Aquele bem aqui Na divisa dessa cerca Não, lá naquele coqueiro no final? Não, não No final não Aqui onde tem as pedras Ah, vi Tem três coqueiros e as pedras E aquela Tem uma cerca Aquela ali é da minha sobrinha E do lado de baixo É onde eu vou fazer a minha Do lado de baixo da dela Vou contratar alguém pra fazer o alicerce Que vai ser de pedra E pra fazer a estrutura do rancho E depois do pau a pique pode vir Não convida pra não Vai ser de pau a pique Pau a pique Porque daí eu vou precisar de gente pra amassar barro Vou precisar de gente pra Fazer o estaleiro de bambu O bambu já tá cortado Porque tem que ser cortado no meio sem R E na lua minguante, né? Ah, é Eu vi o meu fã no vídeo É Pra ele durar mais Ó, Marcelo Você vai levar esse tronco aqui Aproveitar que tá com três homens De quantas vezes? Ah, que beleza Nossa, uma serra aqui, hein? Ele levava tudo essa lenha Ai, que beleza Olha quantos pãos sortos lá também Olha lá, gente Curtindo Olha que bonitinho É tão lindo quando as pessoas curtem com amor Sabe, Marcelo? Ai, eu gosto Me engrandece isso Isso aqui pra mim, olha Um dia eu chego aqui Um dia eu chego Olha a brisa Você trabalha com o quê? Direito Você é advogado? Ai, que dó Gente, é por isso que é fugir de São Paulo É, e é muita injustiça, né? Não é justiça O direito quase sempre é aplicado Mas a justiça É muita injustiça mesmo É muita injustiça Eu vejo gente errada se dá bem em cima do certo E que quer ver amor e paz em toda a humanidade A gente não se conforma com isso A gente gosta de brigar por coisas Que chega sentasse numa mesa redonda lá E todo mundo falasse Meu A faz aqui não vai ser bom pra duas partes Mas vamos ceder um ou outro Ninguém quer ceder Quer ir na justiça? Entrega na mão do judiciário Aí chega lá um perde Não, chega lá é mais um no judiciário Aí eles querem celeridade E o juiz não... Você é só mais um É só mais um E daí se não teve acordo Um vai perder totalmente Não vai E o tempo que demora? O processo aí tá cinco, seis anos Olha lá Tá vendo? Cinco, seis anos Carregando nas costas um problema Que poderia ser resolvido na conversa Na conversa Mulher que tem comida protetiva pra tirar o marido Mentindo que ele espancou Um marido que bate na mulher Que não quer sair de casa Eu admiro muito essa profissão Porque eu jamais seria uma Um pouco pro emocional também, né? Vou deixar esse pau aqui Que a gente vai levar ele Olha lá o povo O povo tá chegando lá Tá chegando aqui E o outro puxando a barra da saia É Era um do lado, né? Carregava no lado Eu falo pra todo mundo As pernas cheias de pereba O bucho desse tamanho Uma manga Caia no bucho Sujava na areia O catarro descia aqui e fazia É Cavalistinha de catarro aqui A seca É Quantos irmãos você tem? Eu tenho três É, até que teve pouco Minha mãe O meu aqui em casa Somos em doze Doze? Era trabalhador teu pai Em todos os sentidos E a televisão também Não, não Uma alemã honradinha Da pilha E eu falo pra você Que hoje em dia Ninguém quer ter mais filho não Melhor ter um cachorro É O cachorro quer ter um cachorrinho Filho, mas não Um ou dois Você tem quanto? Eu tenho três Três também? Mas é tudo adulto já? Adulto já Mas você é novo, hein, Marcelo? Não, comecei novo, né? Eu tenho quarenta e seis Você começou novo, então 22 anos É melhor, né? A minha tem trinta e três agora É Começa tarde demais Dá preguiça Porque a gente não consegue acompanhar Ih, pai, o menino Seu amor, né? É Seu amor O povo pergunta se o Tony é meu pai Vamos, gente! Ah, estão batendo papo Estão de boa Hoje A mãe só que não está de folga Mas Você não tem um facão? Aqui? Tenho Na mochila? Tem facão Segura aqui, mano Ah, mas a gente vai cortar isso aqui Não é facão É melhor de facão Será? Ah, eu sempre ando com tudo na minha mochila Essa mochila onde eu vou, ela vai junto Não vai cortar isso aqui, não? Nossa Essa é a melhor serra que tem pra cortar Olha que beleza Pega esse bebê aqui Você vai gostar Cuidado, dá um joelho Fazer o que com isso aí, né? Pra levar lenha? Pra cozinhar Pra cozinhar Porque é essa Olha lá Olha que beleza Serra E corta certinho Olha lá Você está bem armado, hein? Olha que sujeira você está, filha? Agora vai Ao contrário Agora Aí Vai quebrar É, corta no mesmo lugar Corpo Corpo Até agora Vê que eu chamo de Cris E é Carla E aí Um amigo meu chegava no meu restaurante E falava assim Oi Corpo Oi Corpo E aí eu comecei a chamar ele de Corpo A gente só se chamava de Corpo Comecei a chamar as pessoas de Corpo Porque Corpo serve pra todo mundo, né? Nós somos Nós estamos num Corpo É, não importa se morto, vivo É um Corpo E é uma forma carinhosa de falar Amorzinho Querido Sabe? E Então é por isso Que eu chamo de Corpo Só por isso E no fim Agora o atleto ficou pra mim, Marcelo Só pra não trocar o nome, né? Só pra não trocar Troca o nome Mas não troca o homem, né? É, é É isso mesmo Quero ver o Marcelo levar esse monte aí, Marcelo Você tem que andar com a corna Ah, então A gente costuma levar grande Porque daí a gente arrasta Olha lá Um gaião grande Que caiu aqui lá Dá pra levar arrastado Olha, esse daí já tá sequinho Não precisa nem do serroque Vou deixar aqui Lembra da Arnotilda, Corpo? Hein, Corpo? Não Eu falei ainda pra você Chega naquela pedra Você entra no trilhinho Qual pedra? Presta atenção Pra você não esquecer mais Ah, é aquela É, ó É passando ali Aqui, ó Trilha Aqui, mano Isso, agora eu gravei Depois da curva A árvore É, a árvore caída Alguns metros depois Cruza Beleza Agora eu não erro mais A árvore caída Quem que é essa cachorra? Você não conhece? É a princesa da mamãe É a princesa da mamãe É, é, é Olha Parece um tatu Gente, olha Outro dia eu com a Carla Subimos aqui Tudo limpinho, né, Carla? Descemos tudo cheio de barro As duas sentadas A fula veio E a sua É No meio Tá animado, Hernani? Pra conhecer o Tilda? Só que a gente tem que abraçar ela pelada, Hernani O quê? É Tem que abraçar ela pelada Todo mundo tira a roupa e abraça ela É natural É normal aqui É, tudo bem pra você? Não, mas aí O quê? Aí Deus não fica enxergando essas coisas? Mas Deus não criou A gente não nasce pelado e mora pelado? Eu vou esperar vocês aqui Deus não criou Eu vou esperar vocês aqui Eu não vejo nada Deus criou a roupa Deus não criou os trapos Adão e Eva não eram nu no paraíso? Quando Deus pôs eles no mundo? É verdade Então Você sabe onde fica a praia mais famosa de nudismo? Pra mim Que eu conheço e nunca fui João Pessoa Ah lá, gente É Já quero ir em João Pessoa Só pra ir nessa praia Tem várias praias Tem Tem mais no sul, né? Eu fui em uma no sul Lá em Santa Catarina Mas o povo nordeste eles são mais A vontade Não, mas a vontade não Não vai ter muita praia lá Que os caras não são Não curte Não tem a cabeça Cabeça aberta Tem vergonha do próprio corpo Ou tem Como é que se fala? Crença, né? Hansen? É Não É uma Suíça Brasileira Mora por aqui? E foi fazer Toledo Perto, lá em Minas É Foi trabalhar com Agroflorestas Foi trabalhar até lá Na fazenda da Toca Do Abelio Diniz O filho do Abelio Diniz Pedro Diniz É famoso aí É orgânico Depois eles fizeram Agroflorestas Que não funcionou até agora Mas E ela mora aqui Aqui perto Então Ela foi fazer um trabalho Lá no sítio aí também De Montar um pouquinho Uma demonstração Do Agroflorestas Agroflorestas Dar um exemplo Foi contratado Pela Pelo tal Do Instituto IP IP Instituto de Pesquisas Ecológicas Certo Vizinho da Uniluz Ela deve conhecer Uniluz E Ela montou Veio com uma turminha dela E Bom No final Os Trabalham Assim No meio Aí Foram 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 Lá Para Represa E praticaram Nudismo Lá Tirado Assim Mas Hoje E daí Foram expulsos Foram expulsos Foram Nunca mais Preconceito não Aí pode ficar à vontade Aí A roupa Porque tem muita mulherada aqui É fácil E elas me atacaram Lá Lá Gente Autistina É tudo Se eu tirar a roupa Aqui Então vamos Noirotilda Até a onça Até a onça Vai vir Tá bom Então continuamos Vamos lá Conhecer Noirotilda Ah deve ser pica-pau Que tem muito pica-pau É Olha Uma chuvinha Que deu de noite Ó Já comecheu Gente Choveu Ah então Eu não vi né Porque eu tenho Sono muito pesado Mas disse que choveu E a Carla Dormiu na barraca No mato E disse que não caiu Uma gota de chuva Porque ela dormiu Embaixo das mangueiras Não moeu a barraca Ó Lá em São Paulo Choveu Quer refrescar gente Molhar nuca Mano Com essa água Sagrada Bem geladinha Tá Sai das pedras É gostoso Moer nuca Com ela Agradecida Sagrado Fluído Ninguém vai se livrar Da lenha não Aqui chegou Aqui é voluntário Também Hernani Nem vem olhando Com esse sorrisinho Isso é engraçado Vai cortar um cipó Para amar a lenha Vou pegar aqui Para você Gente Olha o ranhão Que a Cris levou Na perna E já está tão acostumada A roça Que nem sabe onde foi Né corpo Nem lembra Nem lembro mais É assim mesmo Olha lá Já achou uma corda Aí Olha que beleza Já achou uma corda Para não amar a lenha É porque eu chamo sol de luz É tudo sol É tudo luz Não dá nenhum Você conhece? Eu conheço Oh Eu sabe o que eu queria Saber Aquela erva Maravilhosa Que dá em cipó Que está ficando até extinta A hora que você vê um cipó Em medicinal Me mostra Esse é o cipó suma Cipó suma Olha que maravilhoso Quando você achar mais algum Me mostra Aliás Me mostra Todas as ervas Que você conhece De punk De punk Aqui ó Olha lá gente Que bonito Dá para fazer filtro dos sonhos A gente vai voltar por aqui A gente vai voltar por aqui A gente vai voltar por aqui A gente vai fazer o peixe Você sabe o que é rudia Rudia? Sei A gente faz na cabeça A gente faz na cabeça É Ó Isso aqui é o chacrona Sabe O chá da ayahuasca É isso aqui ó Chacrona Que é o que faz Ô mano É por aqui meu amor É Aqui a gente tem que subir Mais um pouquinho Não Meio do mato É um incrível De caminhar Ai que delícia Que vocês toparam De subir montanha Fico muito feliz Exercitar o corpinho Cadê a mãe? Ficou lá embaixo Não quis ir? Tá sentada lá Ah ela ficou com medo Tirar a roupa Acho Que a mãe Não precisa não gente É brincadeira Tira quem quer A maioria quer tirar E quem não quer Também a gente respeita Já achou ela Marcelo? Acho que é É incrível Olha que árvore Vem mano Abraça ela Você que queria conhecer A Herotilda Olha a Herotilda Aqui ó Hernando Hernando O que que você vê nela? Quem não tira a roupa Sobe É Quem não tira a roupa Tem que subir na Herotilda É jacarandá Essa aqui é jacarandá É jacarandá Nossa Achei que fosse Bico de pato É jacarandá E essa aqui é figueira É figueira É figueira Jacarandá Gente Ai mano Agradecida Viu Nossa Gente Olha isso aqui Tá feliz que conheceu ela Mano Daqui o seguro Daqui o seguro Pra você abraçar Abraça Vem Hernando Abraça a árvore Hernando Você vai sentir Uma coisa única Na sua vida Não Abraça e sinta A de trás Ela limpa Toda a energia negativa E a da frente Devolve as boas Aquele galho Vai cair na cabeça De alguém Gostou mana? Matou a vontade O legal é que uma abraçou a outra Uma abraçou a outra Elas estão sendo o amor o tempo todo É uma demonstração de amor Eu vejo as duas namorando E vocês veem o que? Porque não é duas pernas Os pés e um órgão sexual Você quebrou o pau É de tanto abraçar Quebraram o pau dela É um casamento eterno É um casamento eterno Hernando Isso mesmo, querido É um casamento eterno Abençoada seja É o Jacarandá E a Figueira Ou seja O Yin e o Yang Junto Linda Krajuru Parece krajuru E serve pra quê? Sim, né? Combate câncer, né? Combate câncer Na forma de chá É Tem cheiro, mana? Tem cheiro gostoso Tem cheiro bom Kajuru, gente Olha isso A mulher é uma bruxa A bruxa das plantas Das ervas Da cura Parabéns, mana Que honra receber você aqui Linda Ninguém quer ir embora, gente Ninguém quer ir embora Da erotilda Vamos por aqui, mana É Quer mostrar uma outra árvore Pra você que tem Formato de jiboia Uma é da mais Será? Ah, não É meu Ai, que beleza, gente Onde você olha, Hernani Onde você olha Tem um corguinho E essa árvore caiu, mano Caiu de véia Corre o ano todo? Corre o ano todo Na seca, um pouco menos Mas nunca seca Tem mina já que secou aqui, sabe? Poxa Esqueci o mesmo porra, rapaz Ah, pega lá Senão como que vamos levar A lenha Não, mais ou menos Essa daqui, mana Que eu queria saber qual que era Ela caiu, entortou E continuou crescendo Ela parece um ET Uma jiboia Olha a boca É pela folha, né? Olha que bonita, Hernani E dá pra sentar nela Linda, né? A natureza é muito bondosa com a gente O tempo todo Tá feio É erótico demais aqui É erótico, né? É um viagra, né, Hernani? É um viagra natural É isso Denunciar vocês Denunciar nós? Vai denunciar E o que você vai usar como Na denúncia? O que você vai usar? Vai falar o quê? É problema na natureza mesmo Vai falar o quê? Que a gente fica pelado na natureza? Não, não Vai ter um advogado aqui agora, hein? Diz que a área aqui é privada E é com autorização da proprietária Pode tirar tudo Que jeito? Ah, a área privada pode? Não, não pode não Não, o advogado que vai responder pra nós A área privada tem autorização Tá na Constituição, né? Da proprietária Constitucional, né? Agora você sabe que não pode mais falar nada, né? Por quê? É, preconceito, os caras tudo estão processando ganho dinheiro Por causa de preconceito? Não, mas peraí Ninguém pode processar a gente Porque a gente anda pelado? Pode? Não Não, né? Aqui não, mas na cidade é atentado Ah, sim, na cidade é atentado ao pudor Isso a gente sabe Mas aqui não Agora se a gente quer ficar pelado A gente fica, né? Mas eu mesmo coloco aquele risco aqui na cidade O Hernani já tá se sentindo Como se tivesse tomado um Viagra natural da natureza Isso é proibido, né, Hernani? Deixar a gente assim tão encantado com tudo Tranquilo, mas eu tenho que ficar filmando Mas quem vem aqui já sabe que vai ser filmado Vem lá na América pro povo ver tudo Vou mandar pros Estados Unidos esse vídeo É, lá não pode Mas aqui pode porque nós somos seres livres É, mas aqui não Nós não estamos na América Não, nós não estamos nos Estados Unidos Porque aqui é América também, não é? Agora por que que... Aqui não é América também? Sim, claro Agora eu não entendo Diz que todo mundo é igual E por que que o índio pode andar pela lá de a gente? Então Porque ele tem uma cultura E por que que a gente... Que é descendente de índio Não pode Hernani, vem aqui Eu vou mostrar pra você onde tinha uma casa De quem era a casa? Construiu? É, o... O cara construiu aqui Tem... Há mais de 100 anos atrás E os tijolos Ele fazia tudo aqui Isso E eu vou pegar uns tijolos desses Pra fazer o meu fogão a lenha Gente, vocês viram? Olha onde eu construí antigamente Tudo longe de estrada Ninguém queria saber de ficar em estrada, não? Aqui, ó Dá pra cortar aqui, ó Nesse platô aqui E olha o eucalipto Que cresceu aqui, ó No quintal Então, quantos anos tem? Olha, mana Que lugar pra fazer uma casa novamente Já tem o platô, ó Olha isso Olha, ele jogou um galhão pra gente Olha, Nani Dá pra ir arrastando isso aqui Vou fazer um fechadinho aqui É Não quer ir arrastando? Parece que é melhor Ô, Nani Vem ver o tijolão Que era feito aqui, ó Ó Olha que tamanho de tijolo Resistente, né? Ó, peso Vou usar esse daí Construiu uma araia-céu Olha quanto Tá tudo enterrado no chão, ó Que maravilhoso Tem água, tem tudo aqui Tem Tem água, tem tudo aqui Pode fazer energia solar Não é divino, mano? Olha o céu A vista Pode subir na árvore se quiser Eu tenho três vaquinhas Mas as minhas vaquinhas eu comprei pra salvar a vida delas Nossa, olha lá o tamanho do pau que caiu lá Lá, ó Mas aquela lá tá grosso Será? Não caiu de seco? Gente, que bênção Eu como carne sim, Nani Quando Se você chegar em casa Com carne Fala, Luz, eu vim fazer seu almoço Eu vou comer Eu faço um oponopono no bichinho E como Se você me convidar pra almoçar E tiver carne Eu vou comer também Porque eu não sou radical Mas eu não compro pra fazer pra mim Às vezes eu fico anos sem comer carne E não faz a menor falta Como bastante ovo Bastante grãos Você como uma galinha? Não, as minhas galinhas? Não Capai mesmo Ah, ele tá verde ainda Olha lá o Hernando O Hernando já quer quebrar E ir na força lá Não vai quebrar, não vai Não vai quebrar Cuidado batendo isso aí Vai, vai É, ele tá seco Tá verde Tá firme Tá firme ainda Essa serrinha é boa Você gostou dela, né, Marcelo? É Ela é boa, né? Olha lá, mano Onde a gente toma café Lá naquela mangueira lá, ó Olha como tá cheia de flor Gente, que delícia Caminhar com vocês No fim, as meninas Todo mundo largou nós Tá só nós aqui no mundo Ó, esse daqui também Mas só que esse aqui tá pesado É, só peguei de lá Pra levar Da onde? Peguei de lá da frente Ah, dá pra levar arrastando, hein, Hernando? Dá conta? Dá É, porque arrastando não pesa Mas a... Os meus convidados todos aí Chegam a andar por aqui também? A maior... Os hóspedes, né? É, os hóspedes querem fazer trilha É Agora as pessoas que vêm me visitar, não Hã? Tem umas sebilhas lá no sítio Aí pra ver Tem trilha também E vocês caminham? Caminham, sim É, mas já tivemos pessoal aí Que desistiu aí Pô Cansa Andaram aí 200, 300 metros aí Desistiram É muito sedentarismo, né? Muito sedentarismo Ah, então anda querendo ou não Por isso que é magrinha desse jeito Anda querendo ou não, né, mano? É Já fez o feixe? Não, não abriu Só isso aqui? Ah, eu não acredito Que você vai levar só isso Ah, porque isso daqui O Akemi leva? E o Lombardo está esperando a gente? Ah, vai pegar o de baixo Eu estou pensando naqueles peixes que tem lá Hum, entendi Vai esquecer a serrinha nossa aí, hein? Serrinha aí não pode esquecer Porque ela serve pra tudo A gente nunca sabe pra quem vai precisar É? É manga? É manga? Uma é rosa É Uma é rosa, outra é espada Essa daqui, ó Sozinha É a manga rosa E essa daqui É a manga espada Você vê na época de manga Tá enche de macaquinho Chupar manga Nossa, se dá Tem um ano que sim Tem um ano que dá menos Mas sempre tem É porque ninguém vai lá chupar Só eu Eu e os convidados Imagina, minha família não anda por aqui, não? Tá bom, corpo Vamos pegar mais lá embaixo Esse aqui eu acho que eu levo ele O resto dele Assim Que daí fica mais fácil Pra eu levar Esse tá pesado, gente? O Hernani vai levar aquele lá Mano aquele Vou ver se eu vou arrastando também Pra carregar ele Ou é no ombro Mas daí eu vou machucar minha tatuagem Nova No carro? Não, ele vai levar em casa Não é na casa dele Ele não tem fogão Aqui, mano Desce por aqui, ó Reto aqui É mais perto A gente já sai ali na outra estrada A gente corta a caminha A não ser que você queira ir por aí também Fica à vontade Então vamos por aí, então Mas será que a gente vai conseguir levar mais? Isso aqui pra mim já tá pesado Não gravou? Puta que pariu Não gravei! Não gravou? Não Eu falei Achei que hoje não ia ter nenhum tombo Já teve um capote Não Perdi de gravar o capote Ai, gente, que engraçado Machucou? Não, né? A gente é igual a criança Não machuca Como que tá Isso aqui tá pesado? Tá, eu levo esse aqui Eu levo Tá igual É, você leva esse outro? Não, eu levo mais leve Acho que é esse Só que não Não, puxa pra você ver Vai, então Sem cair Sem cair de novo, ó Ai, Deus Eu não tava gravando Ai, que pena Cadê a mãe? Com o papelão Peraí que nós vamos pegar mais um pouco Ai, isso eu não vou aguentar Onde que nós vamos postar? Ai, aqui Dê um almoço pra você Se você conseguir levar tudo É, é comida de ontem De ontem? É Que a gente cozinhou ontem Pra não cozinhar hoje Mas tem macarrão Tem estrogomofre de feijão branco Se levar tudo Vai ganhar um almoço Mãe, ele vai levar tudo isso O que você acha, mãe? Merece um almoço, mãe? Se você conseguir levar tudo isso Merece um almoço da vida É E ainda com direito Acender o fogão a lenha pra nós Ah, eu sei acender Sabe? Sabe? Sou da roça Mãe, ele levou um capote Ai, eu não gravei Ai, não acreditei nisso Olha lá, gente Você consegue levar o papelão E arrastar aquilo ali? Vou levar Isso aqui eu fiz muito no Nordeste, viu? Ah, é por isso então que tá craque Já vamos, espera aí Não, e com cipó lá Olha a perfeição Isso aqui é Nordeste Isso é Nordeste, né? Ai, quero conhecer o Nordeste Olha, mãe A próxima vez a gente vai levar Com cipó também, ó Isso aqui é Mãe, tem que ter força E depois eu já uso o cipó Pra casinha Isso aqui é Nordeste Olha lá, gente Ele fez uma rodinha Deixa eu ver de novo Põe embaixo do chapéu Pegou a camiseta, ó Pra não machucar a cabeça Que ele vai carregar Ele vai carregar na cabeça A lenha Olha lá, agora ele põe Debaixo do chapéu Ou em cima, né? Ou em cima Pra proteger E olha E olha isso aí Olha isso Nem pesa, né, Marcelo? Não Vamos ver você descer O tênis é bom? Não escorrega? Não escorrega Você filma o tom Quer que eu leve esse outro aí? Leve o seu Essa é a minha água Ah, já peguei sua água Leve aquele pau ali, ó Hã? Tá Gente do céu Olha o homem Olha isso Por isso que gosto da roça Por isso que gosto de vir aqui, ó Imagina Viver trancado em escritório Com esse calor Terno e gravata Aquele barulheira E vem aqui nessa paz Quer fazer essas coisas, né, mãe? Olha que belezinha Olha, gente Espera mais Você viu, Hernani? O cara é da roça mesmo, né? Aqui que nós vamos descer? É por aqui que nós vamos descer? É? Eu até vou ali pegar a mão pauzinho Agora eu tô levando isso aqui também Não sei se eu vou conseguir Ainda tô filmando Me olha Não Vou levar o papelão Mas Ninguém vai cair Vamos com fé Que ninguém cai Quem não cair Vai escorregar de papelão De graça Vai, chivinha da mamãe É por aqui, ó Onde a mana tá indo Lá, ó Aí se você for reto Aí você vai cair Tem um espinheiro E também Aqui já é mais fácil Eu tenho até uma trilha Maravilha Abençoados Abençoados sejam todos vocês Criaturas divinas Quando eu digo Que a gente encontra Que tudo que a gente tem dentro Se manifesta pra fora, ó É disso que eu tô falando Eu preciso correr pra acompanhar eles Porque eles tão rápido Gente, vamos, Hernani Que tão deixando lá e pra trás Olha lá o Marcelo, gente Ih, quase que eu caio Por aqui, Marcelo Vira à direita Passa por esse cupinho ali Senão você vai dar Num negócio cheio de espinho, hein Onde tá a fula? Segue a fula A fula, a cachorra branca Amarelinha Ela sempre leva no caminho certo Pode seguir a fula, mano É isso mesmo Olha lá o Hernani Tem que correr Porque os povos aqui Correm, esperto Lá Daqui a pouco ele tá lá em casa já E ele quer cortar lenha no machado, mano Você acha que vai? Tem corpo Corpinha Você acha que ele consegue cortar lenha no machado? Consegue, né? Já deu demonstração que sim, né? É íngreme, né, Marcelo? É Por isso que o povo cai Eu não caí não, hein Tudo bem aí, Hernani? Tudo bem Agora acho que eu vou É isso mesmo Por onde você tá vindo mesmo É isso aí Você vai ver Tem até Aí, passa por esse cupinho aí E desce Olha lá a Chiva Olha a Chiva, gente Olha como ela é doce Muito amorosa Essa menina, viu? Ela ama todo mundo Sabe o que cortou essa madeira? O vento Ah, aquele bicho Ah, ele cortou meu engala também Você acredita? Ele tirou a ponte das galinhas Precisamos fazer uma ponte de eucalipto E esse pedaço Que você tá levando aqui, Marcelo? Eu vou usar pra fazer Caiu? Caiu! Mentira que a gente não filmou Eu tô perdendo todos os tombos Hoje, gente Desce no papelão Aqui Quer? Quer o papelão? Tô Desce no papelão Aqui Senta nele Ele vai escorregar forte, hein? Olha lá O menino O menino fazendo arte, Marcelo Aqui todo mundo vira criança Ele escorrega de verdade, hein? Tem que ter uma galeta Olha lá, gente Ai, ai, ai Irra Irra Infinitas possibilidades Ai, gente Que engraçado Oh, vida magnífica É, ali é mais fácil Porque aqui ainda tem uns Vai continuar com o papelão? Deixa eu levar isso aqui Pra você vai de papelão Não, não, não Cadê o seu? O meu tá com a mãe Eu fiquei com o papelão hoje Quer que eu leve o papelão? Não, não É isso mesmo Se divirta Aproveita enquanto tá vivo Na neve, né? Na neve, então Isso que eu falei Pra você lá Vocês esquiam E aqui a gente faz esquibunda Olha só Olha como ela vai longe Ó, ó Olha lá Ela cai lá no ribanceiro Seu sapato não é bom pra caminhar Não, é bom Na montanha É lá E como eles corregam sozinho É, pode ir na frente Ai, gente Que merda que eu tô hoje Ai, que esperto que ele é, ó Boa, boa Ainda leva lenha Isso Útil, agradável Já caiu Que esperteza Olha Ó, que delícia Mãe, dá pra nós pôr um feixe de lenha nas costas E descer assim, mana Aí, mãe Nossa, por que a gente não teve essa ideia antes? Amanhã a gente vai na cidade e vai trazer mais papelão Porque tem que ser esse grandão aí, ó Vai corpinho Vai corpinho Vai cair aí no abismo, é Cuidado Vai pra esquerda Esquerda Controle o corpo na esquerda Ai, Marcelo Ele desceu com o papelão E com a lenha junto, ó Gente Vê a felicidade do outro Não nos faz tão felizes, né? Ele usa lenha pra parar lá É Ele tá segurando com o pau O pau de lenha tá segurando ele pra ele não rodar Agora daí nós vamos usar um pouquinho papelão também, Hernani Nós vamos escorregar que nem criança ali Onde tá, mana? Mas vale assim, né? É Quer emprestar um pouquinho pra nós, Hernani? Depois a gente devolve Meti o dedão no meio aqui, ó Ê, vida boa Cabanão, mundão Cabanão, mundão Ê, se morrer for descanso Eu quero ver cansada a vida inteira Não precisa seguir mamãe, Aten Ê, tá Que maravilha Que maravilha É com lença aí, não Ê, ô, mundão Delícia Vai, mãe Vamos Vai, mãe Vamos as duas Vamos Eita, vida boa Olha aqui, tem uma pedra Que ela virunda, gente Vai, olha a luz agora Você quer comigo? Puxa Peraí, vai entrar Vai Que burra Ihuuu 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 Nem caímos Quer mais, mãe? Quero Vai 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 faltar o seu balanço agora e a foto do... Vai sozinho então Tava no... Tava no... Irra Olha, sozinho ele foi lá embaixo Nossa Aí sim, hein Aí lá, todo mundo com a língua de fora Tá com a língua de fora, filho É Quer descer também no papelão? Aqui vai, mãe O papelão lá embaixo sem cair, mãe É, mãe, sem cair agora dessa vez Olha que belezinha os dois lá, gente Um em cada árvore na sombrinha esperando nós Olha lá Ai, que lindas E lindos Vai, Mayarda Tá voa, menina Ihuuu Ó, tá indo certinho Ali tem uma lombadinha lá Ih, já caiu Não tem como Tá indo assim Você tem que ir por aqui, mãe, ó Olha lá o Hernando falando É por aqui É, vai Tem que dobrar mais um pouquinho ele É, eu preciso arrumar outro Que isso aí já tá rasgando Aê, menina Ih, já parou Tem que pegar um embalo daqui É É É o lugar mais alto Olha o voo, gente, aqui, né Olha lá Ela virou Troca com ele, mãe Carmo É, ela acreditou, tadinha Olha a Chiva Olha a Chiva Que delícia Ela não precisa de papelão, ó Ela vai com a barriga, né, fia Torna, todo seu Vai por aqui, Hernando Que aqui não tem árvore, ó Vai onde você quiser, mano E lá vai o Marcelo Olha, gente Desistiu de pôr na cabeça Por isso no ombro Ele tá levando comida Pra gente cozinhar uma comida inteira Lá vai o Hernando Ah, voa, menino Coche, coche Só no Tônio tivesse aqui Ele tava falando isso Gente, que maravilha de domingo Maravilha de domingo, né, mãe Eu tava ali sozinha Só agradecendo Tudo É, né É, claro É o melhor domingo, não é Domingo no parque das montanhas É, ali na hora que vocês foram Pra Eretildo Fiquei ali no Ali sentado nas pedras Olhando tudo assim Só agradecendo pelo dia É Pelos presentes do universo Que já amanheceram Exatamente Por estar viva aqui, né Presente aqui Porque, nossa Eu não queria ter em lugar nenhum Se eu não fosse aqui Nesse momento, né É, aqui agora Ai, que linda, gente Ela só tem gratidão Dentro do peito Nossa, não Agradecer é tudo Todos os seres de luz Tudo, tudo, tudo Tudo que aqui habita E respira, né, corpo Isso mesmo, maninha linda Olha lá a barraca da Cris Carla Lá debaixo da mangueira Olha Olha Tá na sombrinha, ó Ai, que bonito Ficou ali Ficou lindo E a vista, então Que tem de lá Porque a Dina Vamos acampar lá em cima Todo mundo Ai, quero Fazer uma baladinha Não É Com o som das Com o som da floresta Olha aquele pezinho de pé ali Ai, ainda tem umas florzinhas Belezinha Já dá pra ouvir as galinhas Graças vos dou Mãe Gaia Por permitir Que eu viva dentro do seu útero Te beijo com meus pés, mana Mãe Ai, gente É grande isso aqui, ó Tá cheio de galho Nossa, dá um monte de lenha Uma benção Benção divina Que nós somos todos abençoados E amados Ai, ai Mandei o joelho na pedra Desculpa, pedra Bati em você Ai Venha Ai, gente Com a mão só não dá Não dá Enrosca muito aqui Eita Venha Tudo estratégia Agradecida Grande espírito Que habita nesse sagrado fluido Água Olha que beleza, gente Quanta lenha Tem um estoque A gente nunca deixa faltar, Marcelo Ainda mais agora Arreio, menino Agora que tá chegando a época de chuva A gente tem que fazer estoque, sabe? Ah, Marcelo Se você ver como queima É uma gasolina pra queimar Vai lenha, viu? Chegamos Agradecida, viu, corpo? Agora merece um banho no santuário É, é aconchegante, né? Pode descer por aqui, ó É Ela quer conhecer a casinha, gente Porque ela tem também Lá em Nazaré Paulista Um sítio Que eles também alugam pelo Airbnb Tem piscina Tem cachoeira Eu vi as fotos Tem chalézinho de madeira É Lindo, lindo, lindo Você consegue mandar o link pra mim? Pra eu colocar nesse vídeo? Consegue, Hernani? Mandar o link do Airbnb Pra eu colocar nesse vídeo? Com certeza Então Ah, vocês têm meu Ah, ela tem meu atizado Airbnb Sítio da Lagem Com Jota Sítio da Lagem Com Jota Mas é melhor o link Porque daí o povo já clica no link E já entra direto Olha aqui, mano Aqui é onde o povo toma café da manhã, ó Nossa, que legal Assiste o pôr do sol Que é aqui, ó É bem rústico E é lindo, né? Lindo, lindo Aqui que tem aquele chuveirão Que eu falei pra você, ó Aqui o povo faz fogueirinha Aqui tem o chuveirão de água da mina, Hernani Vem ver Vem ver que benção que é essa água É banho ao ar livre Sente a água Pega nela pra você ver Que maravilha que ela é E olha a força Gostoso, né? Maravilhosa Eles querem conhecer a casinha O hóspede acabou de sair Não sei como que tá Porque ainda não vim Mas entra Fique à vontade É, tem uma pedra logo na entrada O chão é feita com o eucalipto também Ela é bem alta, ó Claro, tem fogão e lenha O povo ama Quem fez essa arte aí? Essa arte foi eu mesmo É Foi nós mesmo que fizemos Tudo aqui É tudo criação nossa Pode entrar Entra conhecer o quarto Esse é o... Ó, elas deixaram tudo arrumadinho Ó, que belezinha Nem deixar bagunçado E o banheiro, ó Banheiro tem um jardinzinho de inverno E só tem porta aqui, mano, ó Aqui já não tem mais, ó Olha É É diferente, né, Hernani? Diferente, ó Você gostou? Banheiro do Clodovil? É Como é que é? Banheiro do Clodovil? Por quê? Porque ele cagava no mato O banheiro dele era no mato, assim, ó É É tudo simplesinho Mas é tudo feito com muito amor É, é legal, bonito É grande, né? É dois condos só Mas é bem Já dormiu dez pessoas nesse quarto Sim Dez pessoas Encheu o colchão de colchão E dormir todos felizes É esse quadro que eu ganhei de um amigo meu Lá de Goi... Ai, meu Deus, eu nunca lembro Acho que é Goiás mesmo Ele trabalha com arte Olha que coisa mais linda De que é feito? É feito lá do Cerrado Com coisas do mato Que ele pega e ele faz as artes Vinícius e Pablo, meu querido Um cheiro no coração de vocês Lindo, né? E, ó, esse daqui é uma voluntária que vem Ela faz mandala É a... A Tati A Talita Olha o desenho que ela fez Olha que bonito Parece o manto de Nossa Senhora Não, uma voluntária Ficou incrível Talentosa, né? É, eles gostam É isso Essa é a casinha Tomou banho lá? Imagina, sai das pedras Não é maravilhosa? Olha a casinha, Marcelo Quando você quiser trazer seu amor aqui, ó Olha que linda Senta aí, Marcelo E olha na sua frente Mais um que quer ver a foto Olha lá, gente O Marcelo ficou tão feliz Mas tão feliz De ver a foto do banheiro Que ele resolveu Não fala nada Que ele resolveu cortar lenha, ó Ele quer cortar com a serrinha e com o machado Cuidado aí com a perna, mano Olha lá, ele entende Não é uma beleza? Não vai tentar com o machado? Falou que queria experimentar o machado? O machado é pra rachar, né? Ah, pra rachar Ficou muito grosso Entendi Entendi Aqui, gente, é assim Chegou sem avisar, ó A gente mete no serviço É pra não voltar mais É pra não voltar mais E hoje o fevo tá que tá Fica comigo E o perigo é cê gostar Gente, ele cortou tudo Olha isso aqui O tanto de lenha que deu A mais já separou os gravetos A mais já separou os gravetos Das médias Olha isso aqui, gente Que benção Aqui, ó Nossa, a mais tem lenha pra 15 dias Colui Parabéns E a serra que eu fiquei escutando É o que que era Quantos aqui de machado foi E quantos de serra? Zero de machado Zero de machado Ele não queria a serra Ele falou Não, eu quero tudo no machado Experimentou a serra e amou Gente, que maravilha Agradecida, viu, corpo Agradecida, eu vou almoçar agora Agora eu já vou almoçar Você quer acender o fogão Ou quer que eu acenda? Não, não se acender não Eu quero micro-ondas Ah, que micro-ondas Que a gente não tem dessas coisas, não Capai, menta, louco Olha, suou, hein Suou Vai voltar renovado pra São Paulo Agora toda vez que você precisar Você pensa Que você está aqui Olha, Manazilda e Mano Luiz Olha aqui a serrinha Cortou um monte de lenha Nem usou machado Agradecida, viu, meus queridos Receba sem duplicado Por toda essa generosidade Você veio almoçar, Bito? Você veio almoçar, filho? Você já almoçou? Mamãe vai preparar pro Bito Olha, gente Eles já sobem sozinhos Olha lá Um já está aqui, olha Olha lá Que coisinha mais gotosa Aprenderam a subir sozinha Aí ela fica desesperada lá, olha Querendo entrar também Pra proteger o bebê A Kemi Vai embora pra lá, filho Deixa o outro bebê subir Quem subiu foi a Alexandrina Agora falta o Valdomir Vem aqui, a Kemi Sai daí Deixa ela subir Isso, filho Deixa ela Porque senão o bebê tem medo Olha lá Agora quem vai é o Valdomir Olha o Valdomir O Valdomir ali embaixo Ela chamando, olha lá Fica aqui Olha lá Valdomir e Alexandrina Os filhos da Lourdes Gente do céu Olha se não são esperto Ai, mudeu Olha, eles estão grandes já Não parece porque a perninha é curta Mas estão super esperto Grande Sobe ali naquele puleirinho Olha como come Também come o dia inteirinho Olha que esperteza Já já estão trocando as penas Vou fechar aqui que eu ainda fecho Porque tem bicho que pode vir de noite Comer eles Que eles são pequenininhos Pronto, filha Belecinha, mudeuzo Olha lá o povo curioso, gente Olha como Deus é lindo Deus é bom o tempo todo É Oi, Deste Para, Kemi Ei Parou, Kemi Parou Vai Vai para casa Você que quer brigar Só você vai ficar sozinho Vai Vai ficar aí Cachorrinho Sem vergonha Filha, gente O povo Vem me visitar Esses três aí Não avisou Que vinha Esses quatro Vieram sem avisar Bom, o Marcelo chegou mais cedo Então, ele já pagou Com lenha E corte de lenha Um conselho que eu vou falar para todo mundo Chega no horário Chega no horário que vocês chegaram Essas três aqui, ó Esses três aqui Vieram no final da tarde Vai mostrar o seu povo Escapar do serviço Não Escapar do serviço Tevar eles no balanço Ai, que delícia Sorte de vocês Que hoje está mais tranquila É domingo Eu tirei para isso mesmo Para você ver deuses Olha E o pai Aquele pai lá falou Vamos fazer com certeza Então é com aquele pai lá Que eu tenho que brigar Eu vim com as vezes E falei Não vou desistir Todo mundo fora da trilha, ó Olha lá Os caipir da cidade grande Vai tudo para o lugar errado Olha lá Quero só ver agora Quem vai para o lado cupim Ai, vocês três É o castigo De ter vindo aqui Sem avisar, ó Castigo Vai para o lado cupim Já sabe onde vai ser minha casinha? Quem me assiste já sabe Aonde? A lá É, lá mesmo Meu rancho É ali que vai ser Logo, logo, né? Ah, logo, logo Porque Deus quer e eu também E quando a gente sonha junto com Ele A gente realiza Olha o sol, gente Olha aquela nuvem Não está incrível aquela nuvem? Lindo Olha, Sandra Aquela linda Esse é o famoso balanço Quem vai primeiro Diminuiu Diminuiu É, esse é o cupim que a gente pula Quero só ver agora Vai pular todo mundo do cupim Não quero nem saber E não pode cair ainda, hein? Ai, meu Deus Não Você segura com a mão Isso Ei Levanta as pernas Para não bater no chão Não é incrível? Olha lá, gente Ele sabe Aprendeu no vídeo Aprendeu no vídeo Olha lá, está vendo? Isso quer dizer que ele assiste Mano Mano Vai Vai que eu dou uma tacardinha Não, mas vai no máximo que você conseguir Levante as pernas, mana Para não bater no chão Todo mundo volta a ser criança Não, não, não No balanço É, nem balançou Já saiu? As montanhas parece que vem de encontro com a gente Não parece? Não é lindo esse lugar, gente? Fala aí, Marcela Minha casa aqui Uau É merecido, né? Não tem mais saída aqui, não Tem mais rocha ali Trabalhar Ó Não Eu vou precisar, sabe do que? Catar pedra para fazer o alicerce Não, mas ela é pesada Eu acho que é bom tirar meus óculos, né? É Tem que quebrar É bom eu tirar meus óculos? Mas o cofinho não acha que vai parar Ainda não Quebra, então Já que quer vir aqui mais vezes Vai quebrar pedra agora Segura com as mãos Não, não, não Daqui eu vou para ela ver Segura aqui Não, não Não vai embaixo, não Ela vai ver Eu sou mais baixa que você Não sou? Ah, eu acho que não Quer ver? Vamos medir Olha aqui, mulher É sim, Sandra Eu sou muito mais baixa que você Vamos medir E aí você vê Se eu consigo Você consegue também Ai, Jesus Ai, meu Deus Que medo de parar lá embaixo Presta atenção A mão Você não precisa nem pular Igual ele fez Você abaixar um pouquinho aqui Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, ela é louca, gente Ai, eu libi a calma É verdade Maravilhosa Olha a casinha da Paula Ela é a casinha da Paula Que belezinha ela, viu Vai, Sandra Ai, meu Deus Não tem nada a ver com isso Ele já te deu pés e pernas Inteligência para você conseguir Você tem que ir aqui do lado, né? Segura as mãos E vai abaixando devagarzinho Ai, que delícia É isso aí, Nana Eu espero que todo mundo volta Eu fiz tudo que vim aqui fazer Eu fiz via foto Fiz a trilha Tomei banho No santuário Pelado Pelado Sozinho, viu, gente Ninguém foi com ele E agora eu vou balançar É, você fez tudo Olha lá, gente Tem um anjo ali Olha que maravilhoso Aqui a mão dele Olha isso A cabeça Vou mostrar com pauzinho Para vocês Ela vai querer comida Olha, gente As mãos A cabeça Está com um boné Alguma coisa assim O corpo Ele está pisando Nessa nuvem Olha que incrível Ela é brabinha É nervosa Agora eu vou fazer o meu Você tirou o toque? Eu vou fazer o meu agora E depois eu ser raiva Ah, vai, vai Dou cupim Dou cupim Parece criança Brigando pelo balanço Olha as mãos Que vai te segurar, hein, Marcelo Olha, você encaixa Está cagando de medo Você está doido Quase morreu de medo Não dá um frio na barriga Lá em cima Parece que você vai lá para cima Ai, que engraçado Lá quase teve um infarto Você está doido Você queria brigar pelo balanço? Só céu Você está voando Você não ia brigar pelo balanço? Já desistiu? Um dia que ela foi junto com outras pessoas Se foi, eu caio junto com outra pessoa Olha lá, gente Olha lá Ele já está sem um pingo de medo Não é maravilhosa? Agradecida, mãe árvore Mana linda Por segurar a gente E balançar nesse lugar maravilhoso Que uma segunda Vai Não, ele vai de novo Não Que a sua coragem seja maior que o medo Mostra que você é paraibã de raça Não vai estragar a raça Isso, aí, aí Agora você tem que seguir Vai lá Olha como ele fica tenso Eu morro de dar risada com esse povo medroso O homem tem coragem para tanta coisa E tem medo de um balancinho desse Ah, vá, vá, vá Tem que ter seguro para entrar nesse balanço Ai, gente Que engraçado que é isso, viu Agora vai sozinho do cupim? Perde o medo Ah, daí? Ah, daí? Vou dar aqui Para ele tirar a foto Então vai É, senta lá Olha lá, gente As visitas Que vieram Para ver a foto Só para ver a foto Na parte de baixo, mana Aqui embaixo do armarinho Senta aí, mano Senta aí, mano E olha na sua frente Eita, Pedro Ela deixou você ver Então vai lá Senta e olha na sua frente Ai, gente Eu não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Eu não vou mentir